E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que a história feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo rei Cê rimou conhecido, meu rap é de construção, agora eu vou te mostrar como cê é cuzão Meu parça, aqui é sem engano, o pai é da Bahia, construção de mato, tijolo baiano Só que cê não entende, cê é capaz de dialeto, se rap é construção de rimar, eu sou arquiteto Aê, cê é muleta, meu arquiteto, não sou com arquiteta Aê, só que cê não vai conseguir nem suprir, aqui cê tenta, toque de rap, vou lá e concluir Até porque meu parça, cê é bem roubado, cê tá na escola do campeão e cê é graduado Aê, aqui ninguém é doutorado, piquei de rap e eu vou evoluindo até no mestrado Aê, só que cê não compete, não é graduação, cê olha pro do free e manda cê fala, cê é mestre E aí, Leozinho? Mata ele, mata ele, mata ele Aê, 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 quer falar de nocivo e de graduado Aê, 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 primeiro cê fala de nocivo e depois de graduado Ó quem vetou doutor, então eu sou vetorado Aê, toda essa meu chegado, quer falar do nocivo, você é mó arrombado Eu ganhei do nocivo sim, seu vacilão, ele tem o meu respeito, já você não tem não Aê, papaca, vai se fuder, o cara fez feia várias pelo rap, quem é você? Aê, cê quer adivinhar que uma voz é uma puta, cê nem votar baixo, igualzinho sua coitura Aê, demorou, eu tenho ideologia, quer me ganhar da aldeia, ganha nem lá em cotia E olha que tem panela horrível, eu também não adivinhei sua rima e olha que é previsível Cê quer adivinhar, rima, seja vulgar, batalha de MCs, respeito em primeiro lugar De novo, cara Família, o pessoal, o pessoal aqui de trás, dá uns passos pra trás aí, dá uns passos pra trás Dá uns passos pra trás aí, por favor, dá uns passos pra trás aí Ó o beat tá muito alto, família Do Free Barulho para cima do Leozinho Boa zero, Leozinho, Leozinho, recomeça Sorta dois Vai, 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 vai Aê, demorou, moleque, agora você tá um tédio Quer falar de graduado ou ainda tô no ensino médio Mas eu não concordo com esse papo reto Como ensinar médio, sou só um MC completo Aê, esse foi o argumento Que se foda se não gritaram Eu não ligo pra isso não Eu não preciso pagar pau pra porra da plateia Eu só devo orgulho a meu pai e minha velha Só minha mãe e o meu pai e minha coreia Aqui não é plateia, eu dependo com rima boa Eu não sou um MC, nada carismático Só dependo do meu freestyle Aliás, é muito tático De vez em si eu sou prático Tem ideologia, sim que nem o comunismo Apenas na teoria Você nem é comunismo Agora você não passa Que nem guerra fria Só funciona na ameaça Aê, uou, 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 uou Bota ele, bota ele Eu tô tipo um gigante Aqui nessa levada A república não é djeca Meu freestyle que é uma praga Aê, só que eu sou sagaz E o meu rap que é uma praga Mas você acha que é só do hi-kaze Aê, só que eu te mato aqui na ideia Sempre que eu represento a sua veia Eu tenho um rap na minha veia Aê, e eu te mato, meu chegado Vem falar de respeito Me xingando de arrombado Aê, eu não entendi aqui nesse free Você fala de contradição desse jeito Você não vai evoluir Aê, só que eu faço esse free Você fala que é completo comigo Não vai competir Aê, meu pai, você se fode Você não é cachorro louco Você não é completo Então você é só um hot dog Vamos para a votação Barulho para as rimas do Leozinho Barulho para as rimas do Free Leozinho levou Quer que vota de novo? Suavidade É isso E aí E aí E aí